Era só mais um dia comum de atividades no Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem. Só que as atletas tiveram uma surpresa. Jogadoras da seleção feminina Tamires e Bianca Brasil apareceram para fazer uma visita e conhecer o projeto. Foi um momento especial para as meninas, que tiveram a chance de bater uma bolinha com as craques, que são inspiração para elas. Isso é muito gratificante de estar tendo a oportunidade de conhecer a minha inspiração, que é Tamires. E isso para mim é maravilhoso, isso me dá mais vontade, mais garra, mais força de continuar no futebol feminino. Além do bate-bola, também teve um bate-papo com as atletas da seleção e o treinador Arthur Elias. Os visitantes puderam conhecer um pouco do projeto, inaugurado no Dia Internacional da Mulher, para desenvolver a modalidade no estado. O Centro de Futebol Feminino de Pernambuco tem 140 atletas e é o segundo inaugurado no Brasil. Eu espero que a gente consiga fazer com que cada vez mais meninas sonhem em jogar futebol, trazer cada vez mais escolas e dar visibilidade para essas meninas, para que as marcas incentivam cada vez mais, para que os clubes estruturem o trabalho das meninas e dêem as oportunidades, para que elas consigam desempenhar o trabalho delas, jogar futebol, fazer o que elas sonham e ter uma oportunidade de ser jogadoras profissionais.